O Thiago Silva é um dos seis remanescentes daquela seleção de 2014 e o único desse grupo a disputar a terceira Copa. Custa a pegar. Não a máquina, mas o dono. De manhã eu sou meio sonolento, né? É aí que o Brasil entra, pra acordar. Canta, uma atrás da outra. Chega a ser chato, né gente? Eu falo, Thiago, para! Seis anos dirigindo pelas ruas de Paris, sem sair do subúrbio do Rio. Cascadura, vasbo, virajá. O capitão do Paris Saint-Germain é Brasil Futebol Clube. Claro que eu nunca vou esquecer que sou brasileiro, impossível. Ainda que a referência Brasil traga junto muitos pesadelos, desde a infância. Por ser uma favelinha, tinha sempre um tiroteio, a polícia entrando ou saindo. E eu tinha que esperar acessar um pouquinho, acalmar os ânimos, pra ir correndo pra casa. Tiago Emiliano da Silva, criado em Campo Grande, zona oeste do Rio. Um ou outro, baleado, ou mesmo criança, enfim. Isso fez parte da minha infância. Mas o fantasma que mais o atordoou, ele só conheceu quando já era adulto. Foi um bocado pesado, né, Atina? Tiago Silva era o capitão do Brasil na Copa de 2014. Tiago Silva foi criticado pelo choro e o isolamento durante a disputa de pênaltis contra o Chile nas oitavas de final. Ele senta na bola e chama o meu filho de chorão como se meu filho não tivesse sentimento, né? O Tiago Silva é pipoqueiro. Por que ele é pipoqueiro? Porque ele é chorão. Não vai criticar por um choro, vai criticar pelo que ele fez, se fez errado. O jogo seguinte eu fiz o gol contra a Colômbia, né? 1 a 0. Vai no gol! Vai no gol! Gol! O capitão brasileiro! Mas um cartão amarelo reincidente o tirou da semifinal contra a Alemanha. A fatídica. Tiago sentiu-se só diante das críticas. Com o Tite, a cotação do zagueiro de novo subiu. Depois de um ano e cinco meses, seis meses, não sei, afastado, ele me deu o respaldo. A vida pra ele sempre foi um sobe e desce. Foi reprovado em oito testes em clubes do Rio. Chegou a desistir por um dia. Quando você é rejeitado, muitas vezes, a tendência é que você se abata. Foi quando a mãe disse a Tiago que ele passaria então a trabalhar com o irmão numa van. Desistiu na hora. O maior aliado do candidato a jogador era o padrasto, o Miro. Às vezes ele acreditava muito mais do que eu. Um pai, um amigo, um padrinho. Foi meu pai, foi meu pai. Arrumava testes, levava aos treinos. Mesmo sem dinheiro de passagem, ele arrumava. Foi o cara que mais me incentivou. Miro morreu dias depois da Copa no Brasil. Após a descoberta do câncer, tivemos pouco tempo pra estar juntos. Miro viu tudo de perto. O começo incerto, até se destacar no Juventude de Caxias do Sul e ir pra Europa. Uma passagem pelo time B do Porto de Portugal e logo chegou ao Dínamo de Moscou. A vida na Rússia não sorriu pra ele. Eu treinava tossindo, treinava com dor no peito. Eu já vi que tinha alguma coisa que não estava legal. Foi internado neste hospital em Moscou. E por aqui ficaria por seis meses. Diagnóstico, tuberculose. A mãe dele viajou pra Rússia? É que ele era muito triste. Cheguei a imaginar que ele não sairia dali. A então namorada Isabelle também seguiu pra Moscou. Isabelle tinha 17 anos. Eu não tinha ideia de quão abatido e depressivo ele estava. Gordo, com a cabeça baixa, com computador. E aí, quando a gente chegou, ele só levantou a cabeça. Estão juntos desde então. Treze anos. Este ano, Thiago esteve em Moscou pela primeira vez desde a tuberculose. No amistoso contra a Rússia em março, foi titular na vitória por 3 a 0. Em alguns dias voltará para uma Copa do Mundo. Na Rússia. Onde eu passei um dos piores momentos da minha vida, de repente, possa ser um dos melhores também. Em 2006, superada a tuberculose, o Fluminense confiou na recuperação de Thiago. E foram muito felizes. Virou ídolo e a carreira deslanchou. Fez enorme sucesso no Milan e chegou ao PSG há seis anos. Onde os atacantes, Thiago e Isago, são sementinhas promissoras de futebol. Aos 33 anos, o pai é jogador da seleção numa Copa do Mundo, pela terceira vez. Eu olho para trás e vejo o quanto foi difícil, mas o quanto eu sou realizado. O pulmão já está super bem, mas o coração ainda tem muitas emoções para passar.